A pita o árbitro, rolou a bola pra você ligado conosco, é o Paulistão Sicredi 2023, semifinal do Campeonato Paulista. Palmeiras, Ituano, que você acompanha aqui na tela do YouTube, seja muito bem-vindo, torcedor, é um prazer ter você aqui com a gente. E consegue ter a bola e consegue fazer a saída, o Palmeiras praticamente não faz a jogada longa, o Palmeiras vai na construção, porque o Ituano vai recuando e jogando atrás da linha da bola. Vamos ver, vem o Palmeiras com o Breno Lopes, ele segura, desacelera o levantamento de Rafael Veiga, passou por todo mundo. Aqui de cabeça, leva perigo e leva o torcedor palmeirense ao U, ao quase, com o Gabriel Menino chegando de cabeça. Vem o Palmeiras com o Piqueires, a bola esticada buscando o Breno Lopes, Claudinho na marcação. Ainda o Breno, segura na perna direita, encontra Rafael Veiga, ele domina, segura a Veiga, já versou um Paulino e em dois tempos faz a defesa. Vamos ver, pode ser agora então. Vem o Palmeiras com o Rafael Veiga. Ergueu a cabeça, desacelerou, deixou com o Dudu. Agora sim, o cruzamento, passa por todo mundo, Jefferson Paulino, a sobra do Palmeiras, tentava por ali o Zé Rafael. Você tem a mesma opinião, Assunção? Esse gol do Palmeiras tá ficando maduro? Tá ficando maduro, tá. Aí Piqueires vem conduzindo pra equipe do Palmeiras, lançou o Rafael Veiga, a bola é boa. O cruzamento, chegava rasgando por ali o Goni. Tira de qualquer maneira o zagueiro. Pra cima de Yuri, dois em cima dele, o levantamento de Marcos Rocha. Ela viaja e vai chegar na esquerda com Piqueires. Tem o cruzamento, o rasteira, a batida, Jefferson Paulino. Certo pro Verdão. E pra ele, Rafael Veiga, a batida, Jefferson Paulino. Sensacional o goleiro do Ituano, de novo ele. Aparece de novo, Jefferson Paulino. E marcou o gol da vitória. Na bola parada no escanteio, vem Gabriel Menino. O cruzamento buscando Gustavo Gomes. O toque de cabeça, encaixa bonito, Jefferson Paulino. Piqueires ergueu a cabeça, vem cruzamento, tira dali o zagueiro Bernardo. A sobra do Palmeiras, Menino. Jefferson Paulino. Novamente, aparece o goleiro do Galo de Itu. É falta boa pro Palmeiras. Vem Rafael Veiga no levantamento. O Kim chega, subiu Gustavo Gomes. Já passou o Paulino. A sobra do toque, Murilo. Goleiro do Palmeiras. Goleiro do Palmeiras. Vai enlouquecer o torcedor alve-verde no Allianz Parque. Olha o Veiga. Abriu pra Piqueires. Pode vir a batida. Piqueires, Jefferson Paulino voa nela. Joga pela linha de fundo. Não foi o que o Flávio Rodrigues de Souza observou. Olha o barulho que faz o torcedor palmeirense. Olha o barulho que faz o torcedor palmeirense. Olha o barulho que faz o torcedor da equipe do Palmeiras, que está pela quarta vez consecutiva na final do Paulistão Sicredi 2023. Rapita o árbitro. Final de jogo. Rapita o árbitro.